Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Amanda Souza do Diogo no Carroco.com. Sejam muito bem-vindas a Nova York, aí eu vou chegar ao meu time mais no Brasil. Fim de fazer um vlog hoje, estou aqui com a minha mãe, na academia, e hoje eu vou para vocês para um passeio em Nova York, por onde eu for, com a minha pai. Será que eu vou conseguir filmar e andar? Vamos ver. Policiar, policiar. Gente, esses carrinhos aqui é de maconha. Olha o bizarro. Doce de maconha, brownie de maconha. Eu, hein? Olha o mar de gente, socorro. A gente deu uma sentadinha aqui no parque, no Bryant's Park. Ali tem um banheiro, ó. Aqui. Aqui é muito rupinho, by the way. E essa é a nossa vista. A gente deixou as bicicletas em um desses negócios ali, só que lá na frente. Lá na frente. Bryant Park. Já filmei aqui, na verdade, mas ele é tão lindo esse parque. E ele é tão bom. Uma fonte. Tem um gramado, que nem sempre pode entrar. Tipo, agora tá fechado. Você tá indo agora no Dunkin', Jonas? E aqui? É aqui? Porque eu acabei tomando meu remédio da minha alergia. E eu tô muito sonolenta. Precisa de um café pra me acordar, porque não está dando. Não está dando para continuar sem café. Ih, é ali mesmo. Será que agora eu estou feliz? Não basta ficar feliz, tem que me acordar. Não basta ficar feliz, tem que me acordar. Deixa eu ver se é feliz. Você nem pegou. Ah, você nem experimentou. Está bom? Não. Você gostou? Peguei um donut de graça também. E é legal. Olá. Ai, meu Deus, tá verde. Ai, Jesus. Let's go. Ai, Jesus. Let's go. Lá na frente, o Central Park. Ai, meu Deus, tá... Alright, vamos parar. Rádio City Music Hall. Isso é tão bonito. Agora vamos continuar andando também. A gente vai agora de novo para o Hotel Plaza. Não sei se eu já mostrei aqui no canal. Mas vamos lá. Olha que bonito. Por favor, use revolving door. Ok. Ai, eu gosto mais desse negócio mesmo. Um, dois, três e... Muito chique. O que está acontecendo, garoto? É mesmo. É muita chiqueza para uma pessoa só, gente. E ainda tem a coragem de falar que está 50% a 70% off. Dá licença, que isso aqui deve ser milhões de reais. De dólares, na verdade. Cabelo todo bagunçado. Novidade. Sinto uma princesa quando eu venho para esse hotel. Porque é tanta chiqueza que eu me sinto no meu palácio. Dá licença. Beth, pelo amor de Deus, hein. Você não pensa. Você não pensa. Olha isso, gente. Olha o lustre. Meu Deus do céu. É muita chiqueza. Foto ali um dia. Olha, dá licença que agora eu vou desfilar para o meu quarto. Quarto de princesa. Deixa eu desfilar mais caro de mim. Ai, aqui tem uma pracinha de alimentação. Com uns doces mais caros do que o olho da cara. O restaurante chique. Uma péssima vlogueira. Eu sou uma péssima vlogueira porque eu esqueço de gravar as coisas. Mas olha onde eu estou. The Plaza Hotel. E aí aqui é a pracinha. A outra também. Se uma não lembra, a outra lembra de fazer. Ponte. E para lá é o Central Park. Agora, estamos indo para a igreja. Ai, o Rago Rosa. Agora, estamos indo para a igreja. E já esfriou. A gente já colocou casaquinho porque está ficando frio. É que nem São Paulo. De manhã faz friozinho. Aí depois vai esquentando. Aí depois chega no final da tarde e vai esfriando de novo. No outono, né? Está indo do trabalho. Broadway, estamos na Broadway. Chegamos na igreja. Turn right, girl. Time square, too much. Which makes me go Why am I not going to see because I'm here. I'm not going to go. I'm not going to go. I'm not going to go. It's a very light. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Estou aqui no chão do metrô porque eu estou cansada. Meu dia foi exaustivo. Eu te dou muito de bike. Espero que você tenha gostado desse tour por Nova York de alguns lugares. Apenas alguns lugares. Visto de bike. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo. Se inscreve nesse canal para outros vídeos. E estou indo para o outro local, então. Spoiler, spoilers. Tinha que virar vídeos novos de outro lugar nos Estados Unidos. Beijo. Meu trem está vindo. Deixa eu ir. Let's go.